Fala aí pessoal, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Um canal extremamente de ASMR, que vai deixar você todo arrepiado. Eu assisto bastante canal de ASMR. Você sabe o que é ASMR? Se você souber, deixa nos comentários aí que eu não faço a menor ideia do que significa ASMR. Eu sei que ASMR são... Pera aí, só um instantinho que a minha câmera aqui tá fora de enquadro aqui. Pera aí. Então, voltando ao que eu tava falando, como eu tava dizendo, o mesmo canal de ASMR são aqueles canais que as meninas ficam sussurrando pra você dormir e falando... Essas coisas assim. Então, esses são os canais de ASMR que eu gosto bastante. Se você aí ainda não tem um canal de ASMR que não seja daqui de Minas Gerais, você tá precisando levar umas palmadas, viu? Porque aqui em Minas Gerais, principalmente, mais nas minhas redondezas, Belo Horizonte, temos bastante canal famoso. Oi! Rinaldinho, Lucas Rangel, Authentic Games, tem o Júnior do Som, tem... Luísa Teclo, a minha amiga Luísa, o Nicolas Gomes, que é parente da Luísa. Eu não conheço ele pessoalmente ainda, mas eu vou conhecê-lo em breve, beleza? Posso deixar de falar também dos canais do momento, que é das irmãs Veloso. Uma é a Letícia Veloso, que querendo ou não, nesses tempos pra cá, eu fiz acho que dois vídeos dela. E o outro é da irmã dela, que eu vou mostrar pra você agora o canal da irmã dela. Se você não é inscrito, se inscreva lá também. Eu tô falando nada mais, nada menos, do que dessa pessoinha aqui, ó. É, mais alegre. E eu vejo muitas pessoas fazendo envelopamento, né? Que é uma coisa que não fica tão cara, você consegue modificar o ambiente. É a Laís Veloso. E se você quiser reverter também, nem como fazer, né? Cara, ela é muito parecida com a Letícia Veloso. Ela é muito parecida mesmo. Então, esses são os canais, assim, que vão estourar. Deixa eu ver, eu quero até dar uma olhada aqui. Já deixei até um like aqui no vídeo dela. É minha conterrânea, eu tenho que proteger as minhas conterrâneas mesmo. É de Minas, tem que proteger. A Laís Veloso, ela começou o canal dela... Eita! Oxi! Ela começou o canal, na verdade, ela já tinha um canal, talvez, acredito eu, que era inativo. É, inativo assim, sem postar vídeos, eu não sei. Desculpa aí quem acompanha ela há mais tempo do que eu. Desde 2014, aqui tá falando. Não sei se dá pra vocês verem. É, sai lá em sobre e colocar. Ela tem 28.702.000 visualizações. Inscreveu-se em 15 de fevereiro de 2014, beleza? Essa aqui é a Laís Veloso, que é irmã da Letícia Veloso. E é até onde eu entendi o sucesso das irmãs Veloso. Incomoda aquela pessoinha lá, que vocês sabem muito bem quem que é, que conversa com a boca cheia de batata, cujo que ela tem de mais especial no cérebro, Bolsonaro carregou na bolsa de colostomia por um ano. De quem que eu estou falando aqui agora? Daquela coisa cebosa que tem lá. Eu não sei de onde é aquela coisa. Aquele troço lá, a Sônia Abrão da Deep Web, eu não sei de onde é, que só fica falando mal dos outros. Ela não tem conteúdo próprio e fica falando do conteúdo dos outros. Então essa aqui, ó, é a Laís Veloso, que é a irmã da Letícia Veloso. Gente, sucesso das meninas, por quê? É mérito delas. O conteúdo é diferente. Elas estão causando treta com alguém. Se elas estão ganhando dinheiro com isso, qual o problema de elas estarem ganhando dinheiro com isso? Pelo amor de Deus, cara. Ou então, essa galerinha aí que fica falando mal de quem produz esse tipo de conteúdo aqui é muito hipócrita, porque eu queria estar no lugar deles também. Além de hipócrita, ainda é invejoso. Eu queria estar no lugar da Laís e da Letícia Veloso. Vou ficando por aqui. Nesse caso, você aí que está do outro lado não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, seja da irmã da Letícia Veloso, que é a Laís Veloso, seja até mesmo daquela alma cebosa. Se inscreve aí, deixa aqui nos comentários. Me xinga, deixa seu dislike ou seu like. Isso não me afeta em nada, beleza? Agora é perigoso até na calça e ele cagar. Vou ficando por aqui. Um abraço do Léo. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.